Bom dia, boa tarde, boa noite, prática, que saia do outro lado, tudo bem contigo? Sejam muito bem-vindos aqui no canal, aqui no Japão. Eu tô tão desacostumada que eu tô tentando falar, eu tenho que falar devagar no começo. A Melisa tá aqui, vocês já estão vendo. Tá dormindo, a Lana tá ali atrás, ó, como sempre assistindo o desenho dela, que é o que ela mais gosta. Agora ela tá mais jogando joguinho, né, que tem uns joguinhos ali bem legais, uns joguinhos bem legais, interativos. Daí eu coloco pra ela ficar jogando enquanto a gente tá assim, andando, que a gente tá viajando, uma mini viagem, né, tão longe. Aqui no Japão nós estamos na semana do Golden Week, é Golden Week, né? Não deixou eu errar. E que são, é uma semana inteira de feriadores, é tipo umas mini férias, né, que aqui no Japão é difícil de ter férias, assim, que nem no Brasil. Férias mais prolongadas, digamos, eu tô meio branca, mas é que eu sou branquela ainda com esse sol aqui, aí fica mais e vai estourar, eu acho, mas enfim. É, então daí, agora essa semana, então, são vários feriados juntos e daí vira tipo um feriadão, tipo umas férias, né, umas férias, umas mini férias. E, então, são quantos feriados? São três ou quatro? Três, na verdade. Na verdade, teve uma quinta passada também, né, que eu não lembro o que que era, agora esqueci. Ok? Você falou? Deixa eu pegar aqui, cuidado aí que você parou pra mim e não me esquecer. Só que já bloqueou. É, dia três, dia três é hoje? É. Constituir, 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 Memorial Day, eu não sei como é que eu falo isso. É, memorial o que? É do que é isso aqui, esse feriado? É, Japão, quem é que é? Eu não sei o que é. Aí tem Greenary Day, também não sei o que que é. Greenary Day, ah, não, Greenary é tipo o dia, dia do verde, né, seria? É, dia do verde, tipo o dia da natureza, assim, né? E no dia cinco é o dia das crianças, children, 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 child, children. Como é que fala? Até já esqueci a pronúncia, children, children, child. Ah, não sei, enfim, é dia das crianças. Eu esqueci a pronúncia, mas é dia das crianças aqui no Japão, ele tá ali arrancando. Tá vendo aí, ó a bochecha, ó. Ó, o tamanho da bochecha aí. Meio gordinha. Mas enfim, gente, aí, como aqui a gente não tá saindo, a gente tá se cuidando, tudo mais, né? Aqui no carro a gente não tá usando máscara, lógico, né? É, a gente tá indo na casa da tia do Ride, que ela também, ela não sai, ela só fica em casa. Ela, ela é de, assim, ela é religiosa, ela tem a religião dela, tipo, ela vai na igreja bastante, mas ela não tá indo, nem dia, porque aqui teve vários casos em várias igrejas aí, das pessoas tendo vírus, né, o Covid, não pode falar, esqueci. Por causa desse negócio aí, né, por causa desse negócio ruim que não pode falar aqui no YouTube, que eu esqueço. Então, por causa desse negócio ruim aí, ela não tá indo, né, então na igreja eles pararam de ir. E é porque também ela tem problema de saúde, né, vocês já conhecem, já falei dela aqui, mas quem não conhece é a Julie, ela tem, como é que fala? Esqueci a palavra do negócio. Ela faz hemodiálise. É, ela faz hemodiálise, né, é, ela, esqueci o nome do que ela tem, como é que fala? Não sei como é. Também esqueci, mas enfim, ela precisa fazer hemodiálise, né, já faz anos que ela faz, ela precisa de transplante, na verdade, mas ela tá na fila ainda, já faz bastante tempo. E, então, ela se cuida bastante, a gente também se cuida bastante, e a gente tá indo lá porque faz muito tempo que a gente não se vê também, né, então a gente vai aproveitar o seriado. É, ela chamou também pra gente ir lá. A gente vai lá passear um pouquinho, né, daí eu mostro pra vocês, tá bom? E também, é, porque tá bonito o dia hoje, né, então vamo lá com a gente. Bom dia, tá muito bonito hoje. Ontem, esses dias, tava todos os dias chovendo, a gente nem saiu pra rua quase, só foi no mercado, e olha lá. Mas tá bem bonito agora, ó. Hoje era o dia de lavar roupa, na verdade. Mas tá bom. Vai lá, vai lá. Tomara que eu venho tenha sol ainda. É, ó lá, ó, chegamos. Tô fazendo vlog hoje, tá? Tá. A Júlia lá lavando a louça. Ah, a vida não. Nossa, a vida não. Eu disse, a Amelie, ela tá com medo ainda, tá estranhando que a gente não sai muito, né? A vida lá. A vida? A vida descabelada, tá descabelada não, né? E a minha amiga Shuna. É, ela é japonesa. Ó, cadê? Ó lá. Então aí, eu falo pra mim. As amiguinhas lá, que bonitinhas. Aham. Vamos lá ver onde tá a Alana. Cadê a Alana? A Alana tá lá, ó. Aqui, ó. Deixa eu tirar, tem uma bola aqui. Vamos ver aqui. A Alana tá ali com os brinquedos da vida. A bagunça da vida aqui, ó. A Alana tá brincando. Essa casinha é desses bichinhos bonitinhos. Não dá pra ver agora, porque eu tô com a Amelie no pó. Como é que é o nome desses bichinhos aqui? Como é que é o nome desse aí, Lida? Esse aqui? É, não, o nome do brinquedo todo. Shiro, como é que é? Shirobania. Shirobania, não é que é? Family. Family, isso. Eu não sei falar esses inglês e japonesados deles aí. Mas elas tão lá brincando. Olha aqui, ó. Vem cá. Cadê o papai? Cadê o papai? Cadê o papai? O papai tá lá, ó. Junto com o tio. Olha lá o tio. E o papai. Por que você tá jogando? O Rida que tá jogando. Ih! Tio. A Amelie tá estranhando. Ó, não vai no chão. Aqui me lembra muito os desenhos japonês. Essas batatinhas. E tem aqui um monte de mangá. Esse mangá aqui, as meninas ficam lendo aqui. Esse aqui é o quê? The Promised Neverland. Não sei o quê que é. A Ilha Prometida? Como é que fala? Não sei como é que é. Parece do Peter Pan, né? Que bonitinho. Comprou um monte, ó. Que bonitinho, ó. Tá comprando coleção, né, dele? Tem um, dois, três, quatro. Bastante, né? Vai, vem, papai. Vem, papai, vem, papai. Uhul! Esqueci que eu tinha que começar a gravar ontem e esqueci. Agora a gente acabou de sair aqui, ó. Do mercadinho. Que a gente pegou umas coisas que a gente ia fazer um piqueniquezinho agora, né? Né, menino? Menino não quer sentar na cadeirinha. E agora a gente vai lá. Estamos aqui no parquinho. Alana. Thay também tá com a gente, né? Ei, Alana. Não quer brincar com ele. Ai, tá aqui, ó. Eu ia ter que falar que ele esqueceu de fechar o carro, hein? Aí ele foi correndo lá. Mas é um parquinho. Chama Forest Park. Ah, hoje já é outro dia, né? Nem falei nada, né? Porque aquele dia na casa da Adilha eu não filmei mais. Acabei esquecendo que eu fui ajudar ela com o computador. Os computadores dela que estavam ruins. Aí eu fiz formatação e tudo. Aí eu não fiz mais nada. Não deu tempo de gravar as duas, saí ele correndo. A Meli, ela só vai pra onde ela quer, ó. Tá nem aí. Ó lá. Meli. Ei. Fica olhando. Ela fica olhando as pessoas com a cara. Vamos lá. Tem um laguinho. Tem até patinho lá no meio do laguinho. Estão procurando um lugarzinho pra nós. Tem que sentar e papar. Tem que tirar um papo ainda. Né, Meli? Ele tá no meu papo. Aqui, tem um laguinho aqui, ó. Uma pontezinha. As crianças brincando lá embaixo também, ó. Catando o bicho. É, o laguinho tá bem sujo mesmo. A Meli tá grudada aqui no bolinho dela de arroz. Bolinho de arroz é nigiri, né? Ela tá querendo pegar um caralho. Tá bom, pega um e come. Nossa senhora. Tá bom. A gente sentou no banquinho que a gente veio despreparado, né? Falou, vamos lá no parque e vamos comprar uma coisa pra comer. Tá todo mundo, tipo, sentadinho nos negocinhos de piquenique, jogando bola também. Mas a gente... Que isso? Não tem arroz, espera a testa. Aí a gente veio despreparado. A gente tá comendo. Agora o vídeo que tá meio que passando no óleo porque ele machucou as costas, não sei como. Do nada ele começou a doer. Agora a gente vai comer aqui. Daí tem onigiri, tem saragê. Esse aqui é o toro que a gente achou lá no caminho, que a gente comprou. Que é tipo um espetinho de frango. Aqui é onigiri, essa tem ó. Tem um menino bonitinho. A gente vai pra ver. Não tem mais ali, sanduíche. A Luana não quer comer? Vou pegar a Meli aqui. Ah, louco. A Meli tá aqui comendo. Pançuda, vem cá. Vem. Vem, panzinha. Pançudinha. Não larga a carne, ó. Tá andando já e ela tá comendo a carne ainda. Bom, gente. Eu tô aqui editando esse vídeo e percebi que eu não gravei muita coisa. Que eu tô bem desacostumada de fazer vídeo. Nossa, tô descabelada. Eu tô bem desacostumada de fazer vídeo. E então, ficou desse jeito, né? Faltando aí algumas coisas. Mas eu tô tentando voltar aí, né? Com vídeos, assim. Sempre que eu consigo. E tentar gravar. É que o meu celular também, agora ele tá ruim, né? O celular que eu gravava antes, ele não tá também legal mais. Já tá muito ruim a câmera dele. Não sei o que foi que aconteceu. Parece que conforme vai atualizando, né? Quanto mais antigo e vai atualizando, parece que vai ficando pior o celular antigo, sabe? Sei lá. Muda até a qualidade da câmera. Não sei o que aconteceu. E esse outro também que eu tenho agora, ele é uma qualidade inferior também. Então, não é tão bom assim. Não é tão boa a câmera dele. E não tem muito espaço também, sabe? Então, é muita coisinha assim também. Mas eu tô tentando, né? Ele não me deixa lá, que é mamar toda hora. O que tu quer? Mamar de novo? Mas nesse dia aí eu não gravei mais nada também. Depois disso a gente foi pra casa, porque eu tive que ficar com dor nas costas, né? E a gente voltou pra casa e não gravei mais. E depois disso também, eu acabei não gravando nada, porque eu não fiz nada. Eu não tô fazendo nada ultimamente, só assim, as coisas de casa, assim. Não sei se vocês gostam também de vlog só dentro de casa ou não, né? Se fica muito chato, muito monótono. Qualquer coisa, vocês me deixem aí no comentário, que daí pra mim é importante, né? Saber o que vocês gostam, o que vocês não gostam. Enfim. Mas aqui em casa, todo dia é um caos, né, gente? Porque é uma bagunça, uma bagunça. Tem dia que eu não consigo arrumar, tem dia que eu consigo arrumar. Eu sou sozinha, né? O Hideki trabalha o dia inteiro. Eu também fico em função das coisas da loja, às vezes, quando tem coisa pra fazer da loja, né? E também eu faço outras coisinhas aqui em casa, assim, tipo artesanatos. Mas é isso daí, então, né? Esse foi o nosso feriado, o feriadão aqui que teve no Japão. Agora já é junho, já também junho, na verdade, né? Mas, é, eu consegui editar, terminar de editar agora. E os vídeos que estavam assim, que eu tinha que ir pra editar e soltar aí no canal, eu já soltei. Agora, a partir de agora, eu vou tentar fazer videozinhos aí pra, é, mais recentes pra vocês, tá bom? Tô levantando minha roupa aqui. Ainda bem que não dá pra ver nada. Tô tentando mamar. Mas é isso, então, gente. Um beijo. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Bye, bye. Tchau. Tchau.